E essa música é lançamento do meu amiguinho Kaká, forró rasgador, olha a onda da trepadinha Família Show! Che, 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 che É lançamento! Vamos dançar! Família Show! Você que já bebeu, agora vem dançar A dança é muito louca, vem correndo, vem pra cá Galera do fundão, também pode chegar E pegue sua gatinha e comece a trepar Você que já bebeu, agora vem dançar A dança é muito louca, vem correndo, vem pra cá Galera do fundão, também pode chegar E pegue sua gatinha e comece a trepar Trava, 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 trava da batinha A galera tá de olho na calcinha da gatinha A danada tá safada, ela torre sem calcinha Esse é lançamento pra galera, vamos dançar É a onda da trepadinha, tá galera, vamos embora Família Show! Você que não aprendeu, agora vem pra cá A dança é muito fácil, eu vou te ensinar Galera do fundão, também pode chegar E pegue sua gatinha e comece a trepar Você que não aprendeu, agora vem pra cá A dança é muito fácil, eu vou te ensinar Galera do fundão, também pode chegar E pegue sua gatinha e comece a trepar Trava, 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 trava da batinha A galera tá de olho na calcinha da gatinha Trava, 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 Traba, 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 traba da batinha É que a lera tá de olho na calcinha da gatinha Traba, 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 traba da batinha É que a lera tá de olho na calcinha da gatinha A danada da sapada ela dorme sem calcinha Eita forrosa Queremos agradecer a todos vocês, muito obrigado A você, Leandre, obrigado pelo carinho